E aí, galera, gamer do bem, do site do meu PS4, tô bem ligado aqui com o meu canal no YouTube, beleza? Galera, aqui quem fala no aberto, trazendo mais um vídeo. Tô aqui de volta, galera, exatamente. Voltamos aí depois de alguns dias sem vídeo e também voltando à rotina normal, né? Janeiro tá chegando ao final, fevereiro tá pra chegar aí, lançamento tá chegando finalmente. E a gente vai ter vários vídeos aqui, dois vídeos por dia aí, ao longo dessa semana, vamos estar voltando ao normal ou mais, né? Dependendo do dia, se tiver uma notícia muito boa do PS4, do Atrater, do The Order, Enfim, eu vou estar sempre trazendo esses vídeos pra vocês. Mas hoje, pra começar essa rotina maluca de dois vídeos por dia, eu vou voltar aqui com o AW, né? Por que não? É um jogo que eu tô gostando bastante. E aqui, como vocês já viram pelo título, a gente só vai jogar de pistola, tá? Só que eu coloquei uma pistola que eu nunca joguei, que ela dá uma rajada de dois tiros, que também nunca vi em nenhum jogo, né? Pelo menos não de FPS, não que eu... Os jogos que eu já joguei, eu nunca vi uma pistola que desse uma rajada de dois tiros. Então, a gente vai jogar aqui, vamos ver como é que é, se ela é forte ou não, né? Ela tem um dano menor do que essa aqui, que é sem matemática, mas como ela dá dois tiros, talvez ela seja um pouco forte. Vamos ver. Vamos lá, a classe tá toda montada aqui. Eu vou vir aqui em lista de jogos padrões e procurar um mata-mata ou baixa confirmada. Acho que eu vou procurar mata-mata, vai. Vamos lá. Ok, acabei de deixar esse lobby aqui. Não demorou tanto. Esse lobby aqui acabou de começar, então vamos lá. Esse mapa talvez seja bom porque eu vou andar só nas espreitas ali, naquelas áreas mais fechadas, dentro das casinhas, perto ali da piscina. Então, talvez facilite um pouco, né? Mas eu não sei se eu vou jogar bem, cara, porque... As armas desse jogo normalmente são fortes. Opa, aqui. Nossa, deixa eu só mutar os caras. É, então pistola aqui talvez não seja muito bom, né? Mas vamos lá, né? Se eu não jogar bem, me perdoem. Putz, eu nem coloquei camuflagem aqui nessa arma. Era pra eu ter colocado, mas... Que boa. Já nem vou subir aqui porque eu sei que a galera vai estar ali em cima mirando, esperando já. Ó, já tem um cara ali esperando. Oh! Opa! Beleza. Beleza, já consegui a primeira vítima aqui. Cadê? Tem um cara ali. Ah, nossa. Essa arma é forte, cara. É o Widowmaker, AI-4. Ó. Nossa, o cara, pra mim, tinha aparecido atirando, né? Pra ele, né? Ó. Tem um cara ali longe, mas não adianta eu atirar nele. Que eu não vou pegar. Tentar ficar sempre por dentro dessas casinhas aqui. Nossa senhora, velho. É. Tô vendo que vai ser difícil. Vai ser complicado o negócio. Mas se eu jogar bem... Se eu jogar mal, né? Fazer o quê? É a vida. Nossa, cara. Não é forte essa pistola. Meu Deus. Acertei quantos tiros no cara ali, velho? Quatro? Olha isso, cara. Só dá hitmark. Ah. Ok. Vamos lá, né? Eu não tô na corrente se ferrando, mas tô me ferrando aqui. Inclusive, se você... Oi. Nossa. Se você estiver na corrente se ferrando e quiser me indicar, tá? O cara tá me indicando o pedido aqui, né? Beleza. Ah. Ah. Ah, seu camperzinho. Ah, não. Ele parou pra recarregar. Mas é irritante, né, cara? Quando o cara para assim que você acaba morrendo. Acho que ele vai vir aqui, hein? Não, não vai. Tentar vir por aqui. Quero matar mais alguém, velho. Olha isso. A queima-roupa... A queima-roupa eu demorei a matar o cara, velho. Muito ruim. Tenho a vontade de colocar uma arma normal. Meu Deus. Nossa. Jesus. Ok. Não vou jogar bem. Já vi um cara. Eu tenho visto aquele cara há um tempinho já, né? Ó. Não. Matei antes só porque o cara... Roubei o miojo do cara. Ah, velho. Por trás não, mano. Ah. Deu e morrei pelas costas, velho. Ah. É, tá difícil, galera. Não tá fácil, não. Eu já tô meio tiro da puta que pariu. O cara vai achar que eu vou descer, então eu vou voltar. Matei! Ok. Ó, tem um cara passando invisível ali. Tem um cara aqui fazendo barulho. Ai! Nossa, matei. Uh! Ah, não! Ah! Inferno, mano. Bota a cara aí, velho. Meu Deus, tem muita gente ali. Vem. Ah! Nossa. Sorry, Tim. Eu tô fazendo meu time perder, velho. Eita, o cara tá reclamando com a mãe. Ah! 6 barra 12, mano. O cara reclamando com a mãe ali. Opa! Peguei um headshot. Peguei um headshot. O cara vai morrer aqui. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Ali, ó. Sim. Peguei o vant. Só peguei esse vant aqui porque ele é... Ele é aquele que dura, né? Opa. Ah, não, velho! Ah! Fiquei preocupado com o outro ali. Acabei morrendo. É, difícil, cara. É difícil, é difícil. Se você consegue jogar de pistola nesse jogo, você é genial. Porque não dá pra jogar de pistola nesse jogo. Aqui. Ah, mataram. Também quando eu encontro um cara fácil pra matar, eu roubo meu meio hoje. Porra. Ah, olha isso. Peguei! Olha, eu falo... Não... Não dá, cara. Eu atirei primeiro, mano. Ah, olha isso. O cara nem ficou com a tela tão vermelha. É muito ruim, velho. Esse é o vídeo do choro, galera. Eu vou reclamar até a partida acabar porque... Ó, peguei mais um aqui só porque... Meu teammate tinha matado... Ó, peguei mais outro. Duas baixas sem morrer. Jogar uma granadinha lá porque eu sei que se eu atirar não vou pegar ninguém. De perto eu já não pego, pô. Ajuda, teammate! Peguei mais um! Três sem morrer, cara. Que... Que isso? O que que tá acontecendo? Ah, não! Ia matar jogo! Porra! Só porque eu ia matar o cara, velho. Ó, fiquei 12 barra 14, velho. Pra quem tava péssimo... Não ficou tão ruim, né? Mas... A arma é bem ruim, cara. É bem ruim. Eu não tô participando da corrente se ferrando, mas... Tá aí. Um vídeo de eu morrendo pra cacete reclamando. Olha aí. Que bacana. E o cara copiou a minha tag ali. YTBS. A minha é YTBR. Que é YouTuber's Brotherhood. Eu já falei. Inclusive, quem quiser entrar aí de novo. Tá avisando pra vocês. O clã aí. Só manda mensagem na PSN. Me adiciona na PSN. E manda mensagem que eu chamo aqui, tá? Olha só. Tem sete membros agora. É... Tiveram mais pessoas que pediram. Mas, cara... Eu acabei esquecendo o nome da galera que pediu na live naquele dia. E... E... Mil perdões. Então, se você tá assistindo esse vídeo e quer participar do clã, manda mensagem aí. Aqui no vídeo, não. Manda mensagem pra mim na PSN. Me adiciona. Que aí... É... Eu aceito todo mundo. Beleza? Minha tag... Minha... Minha PSN tá aqui, ó. Noberta do Iron Game. Beleza? Bom... É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com os braços flutuantes ali atrás. Olha só que bug. Eu tô com essa camuflagem aqui. Não sei se vocês já viram. Bem da hora. Ela eu comprei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais vídeos aqui de AW. Se ferrando aí. Se vocês quiserem, eu posso trazer. E testando outras armas. A gente testou aqui a MP44. Três grátis. Que nome horrível pra uma arma horrível. A RW1 eu acho uma arma boa. Mas a Atlas é péssima também. A PDW eu nunca joguei também com ela. Então, eu vou ficar jogando. Quando eu liberar, eu posso trazer vídeo também com ela. E se vocês quiserem, peçam armas aí pra eu jogar. Armas ruins. Que aí eu trago um vídeo pra gente ver se ela é ruim realmente ou não. Beleza? É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e... FUIIIIIIIIIIIIIII